Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para falar de política, conversar com vocês sobre a tão propagada renovação. A palavra renovação está sendo dita a esmo nas redes sociais, na televisão, pelas ruas, por aqueles que querem ser o seu representante na Câmara Municipal. Seja de Goiânia ou de qualquer cidade do país, a renovação está na ordem do dia de qualquer candidato que não tenha um mandato. Aqueles que têm mandato, claro, querem manter as suas cadeias representando o povo no Legislativo. Essa representação, como todos nós sabemos, não tem atendido os anseios da população. Pedir a todos vocês, goianienses, que pensem, que pesquisem, que saibam do histórico do seu candidato antes de votar. Não levem apenas a palavra renovação, o pedido de renovação em conta. Você precisa saber em quem está votando. Você precisa eleger pessoas que vão ter comprometimento com você e, o principal, pessoas que vão fazer uma política diferente. Mudar as práticas. Essas que nós estamos vendo aí do Toma Lá, Dacá, nada disso nós queremos que continue no meio da política. Esse é um grande vestibular. Nós temos mais de 700 candidatos brigando por essas vagas. E a nota alta ou baixa que esses candidatos vão ter depende do seu voto eleitor. Depende da sua escolha. E se você não pesquisar, não saber a fundo quem é o seu candidato, você pode acabar votando em qualquer um e, ao invés de melhorar a situação atual do país, não é só de Goiânia, do país, você pode estar agravando a situação. Eu sou o Reinaldo Cruz e brigo por renovação. Eu sou o Reinaldo Cruz e brigo por renovação.